Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Então agora nós vamos ver aqui o 555 funcionando como um timer, como um temporizador, ou como um multivibrador bono estável. Então aqui nesse circuito, nós colocamos o resistor de 100K, o capacitor de 10uF, conforme nós vimos no vídeo anterior, e agora a temporização dele vai dar aproximadamente 1 segundo, 1.1 segundo. Então se a gente apertar a chave, o LED vai acender e vai ficar aceso por 1.1 segundo. Olha lá, está vendo? Bem rápido. Agora se a gente trocar o capacitor aqui, por outro 10 vezes maior, eu consigo uma temporização de 11 segundos. Então a gente já pode aproveitar e mostrar para vocês, aqui ó, medindo a tensão no capacitor, percebam que ela vai aumentando, está vendo? Quando chegar na tensão de 6 volts, que demora aproximadamente 11 segundos, então aqui ó, acendeu o LED, depois de 11 segundos, a tensão nos terminais do capacitor vai passar um pouquinho dos 6 volts, que é 2 terços do valor do mais B, e daí vai desligar o LED, está vendo? Então a temporização a gente consegue alterar, ou mexendo no valor desse resistor, aumentando ele, ou aumentando o valor desse capacitor, usando aquela fórmula que eu falei para vocês no outro vídeo, que é 1,1 vezes a resistência, vezes o capacitor. Sendo que o resistor você pode colocar o valor dele em mega ohms, e o capacitor você pode pôr o valor em microfarads, não importa se é capacitor comum ou se é capacitor eletrolítico, tá? Então vocês viram que esse circuito aqui é um temporizadorzinho muito fácil de usar, aqui a gente usou ele para acionar um LED, mas ele pode ser usado para acionar um relé, uma carga maior e por aí vai. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se você não gostou pode dar um dislike, mas sejam educados nos comentários. Inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Então por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima!